Chuva de prata Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que eu digo Pode ir fundo Isso é que é viver Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz No céu o nosso amor Abasta um pouquinho de mel pra adoçar Deixa cair o teu mel sobre nós Ó lua bonita no céu Olha o nosso amor Toda vez que o amor te serve Vem comigo Pode ir fundo Isso é que é viver É chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Cela o nosso amor Acola seu rosto no meu vem dançar Pinga seu nome no breu pra ficar Enquanto se esquece de mim Lembra da canção A lua bonita no céu A lua bonita no céu Mora o nosso amor Um beijo molhado de luz Cela o nosso amor Obrigada Obrigada Obrigada